Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão e hoje aqui no canal nós vamos fazer duas ideias bem criativas, todas recicladas, gente. É caixinha de suco, é caixa de perfume, telinha de mamão papaya e vai ficar muito legal porque vamos também incluir casca de ovos. Então já aproveita, pega todos esses materiais pra gente poder fazer a nossa arte de hoje, mas lembrando vocês, você pode me seguir lá no Instagram, se você fizer sua arte, me marca na hashtag Dacira Brandão ou então me segue, manda por direct, me marca lá que eu vou repostar a arte de vocês, eu vou adorar, tá bom? Um grande beijo e vamos lá pro passo a passo de hoje. As abas da caixa eu vou grudar elas pra dentro com cola quente. Essa aqui é a maior, eu vou cortar até a metade. Agora eu vou pintar, passar uma demão de tinta preta PVA, mas se você achar que precisa passar mais de uma demão, você passa também. Agora vamos usar a casca de ovos, você pode deixar ela de molho de um dia pro outro, pra poder tirar a película que fica aqui dentro. E aí deixa secar, vamos grudar aqui na nossa caixa. Nós vamos precisar de cola branca, sem acréscimo de água. As cascas nós vamos quebrar ela com pedaços assim, aproximadamente desse tamanho, e vamos montar aqui, colando, fazendo um mosaico. Vamos grudar cada pedacinho desse, dando um espaço, de um pro outro, pra poder dar um contraste. Depois a cola vai secar, e não vai mostrar aqui, vai ficar transparente. É bom você ter uma vasilha com água, porque aí você vai molhar o seu dedo quando estiver seco, pra poder evitar de grudar na casca. E fica assim, essa peça super charmosa, né? Com uma decoração bem simples, pra gente poder fazer. Pode ser uma peça decorativa pra ficar na sala, você também pode colocar pincéis aqui de maquiagem, maquiagem. Do modo geral, canetas, e aí você usa a sua criatividade. Você pode invernizar. Essa cola aqui já é uma cola muito concentrada, e ela já dá muita durabilidade já à sua peça também. Mas você pode invernizar e fazer à sua maneira. Essa caixinha, eu vou cortar ela aqui ao meio. E essa, eu vou também pintar com tinta preta PVA. E pronto, está seca aqui ao meio. E essa telinha aqui do mamão, eu vou colocar aqui pra poder fazer um detalhe bem especial na nossa caixinha. E olha que fofa que ficou. Olhando assim, nem imagina que é uma telinha de fruta. E um depósitozinho que é da caixinha de suco, né gente? Agora, vamos utilizar, guardando objetos também, ela. E aí 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 Obrigado.